Olá pessoal, olha, eu na verdade estou muito orgulhoso do desempenho do Lula nesse início do seu terceiro mandato. Acho que o Lula desde a posse, aquela posse belíssima com o povo entregando a faixa de presidente da república a ele, de lá até aqui, o Lula tem acertado muito, tem acertado quando é firme na cobrança aos militares, tem acertado na composição do governo e ele deu uma entrevista na Globo News em que ele falou sobre a autonomia do Banco Central. E o tal do mercado está fazendo uma grande confusão com isso, eu quero dizer que o Lula está certo, está mais do que certo. Veja bem pessoal, a gente ganhou essa eleição para melhorar a vida do povo, para gerar empregos, para distribuir rendas, para fazer a economia crescer. Hoje, nós temos um Banco Central que obteve autonomia aí no governo do Bolsonaro, em que nós temos hoje a maior taxa de juros do mundo, do mundo. Eu sei que a inflação é um problema mundial que está sendo enfrentado por todas as economias do mundo, mas a receita de resolver o problema da inflação só com a alta da taxa de juros, isso não funciona. E nada justifica a gente ter a maior taxa de juros do mundo, a taxa Selic é 13,75. Você que está devendo no cartão, você sabe do que a gente está falando. E isso tem um problema muito grave, que é em relação ao crescimento econômico desse ano. O Lula sabe que para a gente gerar empregos, distribuir renda, a economia tem que crescer. E o fato é que não dá para a economia crescer com a taxa de juros como essa. Não dá. Você sabe que a previsão de crescimento econômico feita pelo tal do mercado, para esse ano de 2023, é 0,77%. Nós não topamos isso. A gente, no governo, vai lutar para fazer a economia crescer com mais força, retomar investimentos. Por isso foi muito importante a aprovação da PEC do Bolsa Família, que eles fizeram um carnaval. Porque eles queriam que a gente começasse fazendo ajuste fiscal. Veja bem, a gente tem Banco Central Autônomo, com a taxa de juros lá em cima. Se fizer ajuste fiscal, a gente paralisa a economia completamente. Agora, o que a gente quer é que o Banco Central tenha sensibilidade com os desafios do país. O Lula foi eleito presidente da República. Você sabe que eu sempre fui contra essa independência, autonomia do Banco Central? Porque você elege um presidente da República, com um programa. O programa tem prioridades, crescimento econômico, distribuição, geração de empregos. Mas você tira do presidente da República o poder de indicar o presidente do Banco Central. Então, o Lula entrou, nomeou o Haddad ministro da Fazenda, só que uma parte grande da política econômica está com o Banco Central. Que é a política monetária e política cambial. Ao ministro da Fazenda cabe o manejo da questão fiscal, dos investimentos. Aí eu pergunto, parece que é a independência do povo brasileiro. E a gente sabe como o Banco Central é ligado aos interesses do mercado, do grande sistema financeiro. Então, veja bem, o que o Lula colocou, e colocou com razão, eu não sei em que melhorou essa coisa, a autonomia do Banco Central. Ele questiona de fato, porque de fato nós vamos ter um problema, pessoal. A gente quer colocar a economia para crescer, vamos trabalhar investimentos, políticas públicas. Esse Bolsa Família que agora vão ter, vão ser cadastrados os filhos. Ou seja, vão ser 600 reais, mais 150 reais por cada filho de famílias que preenchem aqueles critérios. Nós vamos tentar fazer com que as estatais voltem novamente a investir. Mas um presidente do Banco Central sozinho pode puxar o freio de mão. E a economia não cresce. Então eu acho que o Lula está certo. A gente não tem que... Eu estou gravando esse vídeo porque a gente tem que apoiar essa posição do Lula. Nós temos que forçar esse presidente do Banco Central, Humberto Campos Neto, tem que entender que teve um novo presidente da República. Uma nova agenda foi vitoriosa. E essa agenda as pessoas pediam justamente isso, crescimento econômico. E a gente tem que estudar as causas dessa inflação, a maior parte em cima de preços administrados. Você não resolve com aumento de taxa de juros. Então eu quero dizer que o Lula está certo. O Lula agora vai ter condições de indicar dois diretores do Banco Central. Mas pode dar uma equilibrada no perfil. E a gente quer que esse presidente do Banco Central tenha o mínimo de compromisso com essa agenda também. Com essa agenda. Nós não podemos aceitar isso que está sendo feito dessa forma. Eu acho que foi um equívoco a aprovação dessa autonomia independente do Banco Central. E isso é uma questão crucial para o sucesso do nosso governo. Porque a gente sabe, pessoal, no meio dessa crise política toda que a gente enfrentou. Eu estava lá em Brasília naquele 8 de janeiro. Naquele absurdo que foi feito por essa turma. Amando do Bolsonaro. A verdade é essa. Foi o Bolsonaro que incentivou tudo aquilo. Para a gente conseguir pacificar o país. Unir o país. Nós temos que ter uma agenda de crescimento econômico esse ano. Isso é fundamental. E nós não vamos aceitar que coloque o país numa situação de estagnação econômica. Porque isso aí é daí que vem um mal-estar que pode surgir no meio da população brasileira. Porque as pessoas elegeram o Lula para que tenha mudanças na vida do povo trabalhador. E o Lula tem esse compromisso. Então eu acho que o presidente Lula está mais do que certo. Esse é um tema delicado, mais técnico. Mas nós queremos fazer esse país crescer novamente. Como foi na época dos dois primeiros governos do presidente Lula. O presidente Lula acaba o seu segundo mandato com 87% da aprovação popular. Eu lembro a quantidade de empregos que eram gerados na construção civil e tudo. Então eu acho que o Banco Central tem que dialogar com a sociedade. Essa independência. Eu perguntei, independência em relação ao povo, o voto popular que elegeu um presidente da República, você tem um presidente do Banco Central que fica atrelado. A gente sabe, a gente já viu gravações, inclusive falando com representantes do sistema financeiro. E é natural que tenha essa relação. Mas o país não pode ficar refém disso. Então esse é um tema muito importante. Eu quero dizer ao presidente Lula que eu acho que a gente tem que colocar a sociedade nesse debate. Essas duas escolhas para os diretores do Banco Central vão ser muito importantes. Porque eu acho que o Banco Central tem que ser chamado a um diálogo. Eu acho que nós temos um grande ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E nós precisamos de um ministro da Fazenda que tenha força para impor sua agenda, uma agenda de crescimento. Nós vamos ter o debate sobre reforma tributária. E eu até peço discussão. Esse é um tema muito econômico que eu estou abordando aqui com vocês, mas é muito importante. Entendeu? É um tema econômico. O Haddad já vai, já está preparando uma proposta de reforma tributária. Nós temos um dos sistemas tributários mais desiguais do mundo. Você sabe que lucros e dividendos, só dois países do mundo não taxam lucros e dividendos. Brasil e Estônia. Quando eu falo de lucros e dividendos, é o seguinte. Um diretor de um banco Itaú, por exemplo, que recebe 2 milhões por mês. Porque tem gente que recebe 2 milhões por mês. Ele paga zero de tributos. Porque aqui no Brasil, lucros e dividendos não é tributável. Você que é um professor de uma rede pública que ganha 14 mil, paga 20 e tantos por cento. O máximo é 27,5% de imposto de renda. E eu acho que a gente vai ter que mexer nessa tabela de imposto de renda já agora. É possível fazer já a isenção. Esse ano, não é necessário esperar a isenção da tributação. O Lula na campanha falou de isenção até 5 salários mínimos. Isso é possível. Você sabe que nesses 5 últimos anos, essa turma do Bolsonaro fica falando agora. Tem isenção para quem recebe um salário mínimo e meio. Sabe por quê? Porque desde quando o Temer entrou e todo o governo do Bolsonaro, não houve o reajuste da tabela de imposto de renda. Nós estamos entrando agora. Vamos ter que fazer isso. Vamos ter que tributar os multimilionários no país. Porque no país, hoje, pessoal, são bilionários que não pagam impostos. É um sistema mais injusto. E o Haddad está preparando essa proposta para mandar. Vai ter a discussão do novo arcabouço fiscal. Mas eu acho que nada é tão importante quanto a gente ter uma pauta de crescimento econômico. Uma meta nossa de crescimento econômico. Eu não aceito essa meta que o mercado está tentando dizer. Ah, 0,77 não pode. A gente tem que crescer acima de 2%. Só assim a gente vai conseguir pacificar a situação política no país. Eu, quando estava falando de professor recebendo 14 mil, estou falando aqui de professor universitário. Tem professores, infelizmente vocês viram agora, o piso do magistério, o governo reajustou em 15%. E estádios e municípios vão ter que cumprir isso. Se tem uma categoria que tem que ter todo o apoio nosso nesse momento, são os professores. E a gente vai ter que construir esse processo. Mas é isso, o Lula novamente acerta. Eu acho que a gente está tendo um presidente que, cada vez mais, mostra o seu comprometimento com o povo, com os trabalhadores. Ele diz o tempo todo, olha, eu não estou aqui para agradar o mercado. Eu fui eleito com a pauta, com a agenda, que é de cuidar da vida do nosso povo. Então, eu acho que o Lula está sendo muito preciso. Eu acho que o Lula está no auge da sua capacidade intelectual. Eu acompanhei todos os dois governos do presidente Lula, acompanhei quando ele estava fora da presidência. Mas eu sinto o Lula agora, no seu melhor momento, muito convicto do que tem que ser feito. Muito convicto do que tem que ser feito para melhorar a vida do nosso povo. Um compromisso lá de dentro. Ele diz, olha, eu não seria presidente pela terceira vez se não fosse para fazer mais pelo povo, mais ainda do que fiz. E é por isso que eu entro nesse debate. Que é um debate delicado. Mas o Brasil não pode ficar dependendo de uma posição apenas do presidente do Banco Central. Volto a dizer, pessoal, não tem crescimento econômico com a taxa de juros, com a taxa Selic de 13,75%. Não tem crescimento. E nós sabemos os desafios colhidos pela frente. A gente não vai aceitar o que o mercado está querendo para a gente nesse ano de 2023. Que é um crescimento, que não é crescimento, é estagnação. De 0,77%. Todo o nosso apoio é o ministro Fernando Haddad. E vamos em frente. Recuperar esse país. Eu quero voltar a viver num país que a gente teve naquele período do Lula. Onde as pessoas tinham confiança. A autoestima estava lá em cima. Tinha muito mais empregos. É isso que a gente quer fazer. A gente não vai aceitar que o mercado leve, tente levar o Brasil a uma situação de estagnação econômica. Eu espero o bom senso por parte do presidente do Banco Central nesse momento. Para que haja esse debate, essa convergência, esse diálogo com o governo, com o ministro Fernando Haddad. Porque não tem justificativa. Inclusive, esse pessoal fala muito da questão fiscal. Ah, os gastos. Quando fomos apresentar essa PEC de 175 bi para o Bolsa Família, diziam gastança, gastança. Você sabe quanto é que é o custo? Quanto é que nós pagamos por ano, por ter uma taxa de juros como essa? Algo em torno de 500 bilhões. Se tem uma coisa que desorganiza a questão fiscal no Brasil, é essa. É a gente ter taxa de juros nesse patamar. Isso não dá para aceitar. Eu volto a dizer, essa inflação foi centralmente em cima de preços administrados. Subir taxa de juros não resolve o problema. Vamos com tudo, pessoal. Vamos construir e reerguer esse Brasil depois da destruição feita por esses canalhas do Bolsonaro e sua equipe. Esse Bolsonaro que é um fujão foi embora, mas comandou de fora. A gente sabe esse processo todo, a participação do seu ministro da Justiça. Essa é a cara dessa turma. Esse movimento que eles fizeram no dia 8 de janeiro foi rejeitado por quase 90% da população. Então é perseguir essa meta de crescimento da economia e geração de empregos para sustentar a democracia. A gente só vai sustentar a democracia melhorando a vida do povo. O nosso compromisso é esse. É com o povo mais pobre. É com o povo trabalhador. E eu espero que essa sensibilidade exista por parte do Banco Central, porque nós vamos cobrar. Nós não podemos aceitar um Banco Central completamente descolado dessa realidade econômica. Nós estamos com um cenário econômico mundial de incertezas. Tem gente que prevê recessão na Europa agora. Tem uma desaceleração na China. E nós aqui, e essa é a palavra do presidente Lula, nós não vamos abrir mão de lutar para que a economia brasileira cresça, gerando empregos e distribuindo renda. Valeu, pessoal! E aí Mão!